E aí, eu sou o Fire e o vídeo de hoje eu vou estar trazendo aí um pouco do meu time no PvP aqui do Global Muita gente já conhece os times que eu utilizo e como que eu jogo aí no servidor Cia Porém eu vou estar trazendo aqui um pouco então do PvP no Global, tá? Eu vou estar mostrando o meu time no Global, que é bem diferente do do Cia, né? E como que eu jogo com o meu time aqui no Global, tá? Eu queria deixar um adendo aqui, rapaziada, que isso daqui não é para mostrar quem é melhor ou quem é pior, longe disso, tá? Eu só estou mostrando aqui como que eu estou utilizando o meu time no PvP e os personagens que eu estou utilizando ali E o porquê de cada movimento que eu faço durante a partida, tá bom? Então eu vou pegar aqui algumas partidas que eu fiz aqui, algumas lutas que eu fiz no PvP aqui, tá? E galera, se vocês estão gostando do conteúdo do canal, se vocês realmente estão gostando dos vídeos, cara Deixa o like, cara O like ajuda muito, tá? Eu vou fazer assim, eu vou colocar uma meta de like para esse vídeo, tá? Eu vou colocar aqui uma meta de 300 likes Se bater 300 likes aqui, eu continuo trazendo vídeos referentes a PvP desta forma aqui, tá? Explicando o porquê de cada personagem estar na composição O porquê de cada movimento que eu faço O porquê que eu substituir um personagem do outro e afins, beleza? Então bora lá Aqui, cara, eu já vou falar para vocês que o meu time original desta composição aqui É a Luna, o Kiki, tá? O Moses O Scorpion, tá? O Milo de Scorpion O Grande Mestre e o Doku São esses seis personagens aqui originais, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui quem eu substituo quando eles banem alguém aqui, tá bom? No caso do Alan aqui, vou clicar no Alan Na verdade eu nem sei se ele baniu alguém, né? Mas enfim, vou clicar aqui no Alan e ver como é que a gente se saiu aqui, tá? Aqui no caso do Alan eu não tenho o Doku Então significa que ele baniu o meu Doku, né? Quando eles banem o meu Doku, eu coloco o meu Sila Que também trabalha muito bem, tá? Aqui ele não tem nenhum controle para me parar de imediato Então eu não tenho porquê dar dois movimentos para o meu Moses para controlar, né? Eu dei dois movimentos para o meu Milo para que eu tenha o potencial de hit kill De causar o hit kill em alguém, tá? Consegui matar o Milo do cara na primeira rodada Então isso já me deu uma vantagem estrondosa na partida, né? O que eu vou fazer agora, cara? Vocês estão vendo que ele tem o Mu e tem o Máscara da Morte Que são dois personagens extremamente fortes, tá? O que eu vou fazer? Eu vou intercalar o dano, tá? O meu foco agora vai ser no Mu Por que que meu foco vai ser no Mu, cara? Porque o Grande Mestre O Grande Mestre não, perdão O Máscara da Morte Ele só consegue fazer uma diferença relevante na partida Acima de três ou acima de três fantasminhas que ele tiver, cara Então se eu conseguir manter o Máscara da Morte com dois fantasminhas Eu vou estar sempre aqui na vantagem nessa partida aqui, tá? Ele controlou o meu Milo E eu dei, então, dois movimentos pro meu Isila, né? Infelizmente ele conseguiu tirar a benção ali através do Mist dele Mas isso não vai, no caso, ter tanta relevância Aqui o que eu fiz, cara? Eu arrisquei tentar controlar o Shun dele Porque quando eu vi que ele tirou a minha benção do meu Isila É... A primeira coisa que eu pensei Eu vou tentar controlar o Shun Pra que o Shun pare alguém do time dele, né? Prenda alguém do time dele E assim eu deixo dois personagens inúteis, né? O Shun dele E algum outro personagem que ele vai controlar ali Que o Shun dele vai controlar Consegui controlar o Shun Isso já me deu uma vantagem ainda maior nessa partida aqui, tá? Ó, o Shun prendeu a Luna lá, então Ele já não tem mais como dar dois movimentos pra galera, né? Aqui eu vou finalizar o Mu dele com o meu Milo, ó Finalizei e já vou estacar o Ciclone Também é de por isso que eu dei dois movimentos, né? Já estaquei o Ciclone e agora meu foco total Vai ser o... O Máscara da Morte Porque ele é o único relevante agora aqui na partida, né? O Shun vai continuar prendendo ela ali E tal, agora eu finalizo o Máscara da Morte E acabou a partida, tá bom? Ó, pum, pum, deu, já era Acabou a partida e o cara se rendeu Vou mostrar agora aqui uma outra luta, tá bom? Vou mostrar a luta aqui, então, contra o... O Manoero aqui Manoero, Manoero Sei lá como é que se pronuncia o nome do cara Mas enfim, né? Vou mostrar as minhas duas últimas partidas, cara Ó, aqui eu tenho o Doku e não tenho a Luna Então vocês já sabem que sempre que banem a minha Luna Eu coloco o Shun no lugar da Luna, né? Pra que eu tenha sim... Eu vou explicar pra vocês o porquê que eu coloco o Shun, tá? Quando banem a minha Luna Eu não tenho mais aquele potencial de dar dois movimentos pro meu Moses Pra que eu consiga controlar dois personagens através do meu Moses, né? Então o que eu faço? Pra que compense isso Pra que eu compense esse controle que eu não vou ter Eu coloco o Shun Que é um outro controle extremamente forte, tá? Por isso que eu coloco sempre o Shun ali, cara Porque controle é fundamental na partida, né? Aqui eu vou... Eu vou dar um básico, é Vou dar um básico ali no Milo do cara Por que que eu dei o básico, cara? É... Pra mim garantir que eu vou matar ele Quando eu colocar o Ciclone, né? Então eu colocando um stack aqui No Milo dele Eu já garanto que eu vou matar o cara Após... É... Depois que eu colocar o Ciclone no meu... No meu Milo aqui, tá? É... Consegui chamar... O plano Então isso já me deu uma vantagem bem ampla Vou ficar controlando o Milo dele aqui, tá? Por mais que eu saiba que o Afrodite é muito perigoso Eu acho que o Milo é bem mais perigoso de início de partida Eu não espero, cara Pra soltar o Doku Por quê? Porque eu tô utilizando o meu Doku Pra dano em área, cara Eu tô utilizando ele como dano em área aqui Meu dano individual é meu Milo, tá? Então eu fico utilizando Eu fico sempre dando os dragões ali do... Do Doku Por quê? Pra que eu tenha mais personagens com menos vida Por exemplo, tá vendo aqui, ó? Que ele ficou mal de vida na Atena É... Eu consegui dar dano no Milo dele ali Que acabou de ser finalizado pelo meu... Pelo meu Milo ali E... A Marinha dele e a Fins, cara Então eu vou sempre ficar dando esse dano contínuo em área, né? Putz, eu saí do bagulho Peraí, deixa eu voltar Deixa eu voltar, rapaziada Foi mal Eu saí sem querer, cara Deixa eu voltar aqui Vou dar uma aceleradinha Pra chegar naquele ponto ali, tá? Então, cara Eu fico sempre soltando os dragões do meu Doku Sempre soltando os dragões Porque eu vou estar dispersando dano ali Entre os personagens, né? É... E vou ficar causando dano contínuo em área Através do meu Doku, tá? Pra quê? Pra que eu tenha uma chance maior De não precisar dar 3 hits com o meu Milo pra finalizar Dando 2 hits, pum, eu já finalizo, entendeu? Então por isso que eu fico utilizando o meu Doku ali Como um dano em área, tá? Dano em área contínuo Vou esperar chegar naquela parte lá Aonde, ó Soltei o Doku aqui e tal Dei bastante dano neles ali, tá vendo? Dei bastante dano neles ali Peguei 3 personagens Vou finalizar com o meu Milo ali O Milo dele agora Ó lá, ó Finalizei Tal Já era o Milo dele O meu foco agora Vai ser a Athena, tá? Vai ser a Athena Pra que ela tire Pra que eu tire esse potencial De reviver dela daqui E o meu controle O foco do meu controle Vai ficar sendo no Afrodite, né? Porque é o segundo dano dele ali E é o personagem que pode me complicar Tá vendo que eu fiz exatamente a mesma coisa Que eu fiz com o Milo dele, né? Eu não puxei o Ciclone Scarlet aqui Eu dei um stack de agulha nela ali Pra que eu vá garantir depois Colocando o Ciclone Que eu vou finalizar o personagem Quando eu conseguir utilizar meu Milo, tá? Quase que eu saio de novo Eu tentei controlar Aquela mesma questão Tentei controlar o Shun Pra deixar dois personagens inúteis Pra ele ali não conseguir Acontece, faz parte Rapaz, eu não tenho o que fazer Esse jogo aqui também Depende muito da sorte Aqui eu dei um Miss Vocês podem ver que aqui Eu dei um ataque básico, cara Porque vocês sabem, né? O meu histórico de Miss Click Então eu dei um Miss Click Muito errado ali, cara Era pra mim utilizar A Skill dele Enfim, eu cliquei na Skill Só que a Skill não foi E eu dei o básico ali Achando que eu tava com a Skill ativa E eu não tava, tá? Assim, eu perdi o controle ali Do Afrodite É... E ele me deu muito dano Por causa disso, tá? Ali eu já tô com dois stacks do Milo Então... Aquela Saúl ali já tá Morta, né? Utilizei meu Doku nela ali Pra que eu garantisse, né? Que eu fosse matar ela Porque ela tava com a vida cheia É, o Afrodite ali, ó Deu bastante dano no meu Grande Mestre Quase finalizou ele Dei uma pedradinha ali E pá, Milo nela Já deu, já era Agora é ficar controlando o Afrodite Não pegou com o meu... Com o meu Moses aqui Mas eu tenho o Shun lá Que é mais rápido que o Afrodite Tá vendo, ó Pum Prendi o Afrodite E ele já se rendeu Na hora que eu prendi o Afrodite, né? Porque eu já não tinha mais o que fazer Eu ia finalizar ele Através do meu Milo E do meu Doku, tá? Então assim Sempre que banem a minha Luna Nesse time aqui Eu coloco o Shun, tá? Pra que eu tenha um controle a mais E sempre que banem o meu Doku Eu coloco um... O... O Isila, tá? O que que acontece Quando banem o meu Grande Mestre? Eu não tenho nenhuma partida aqui Não tenho nenhuma partida aqui Aonde banirem o meu Grande Mestre, tá? Mas o que que acontece Quando banem o meu Grande Mestre, cara? Eu... Queria muito Muito mesmo Ter o Shaka de Ouro fechado Que seria top Pra mim colocar aqui, né? No lugar do meu Grande Mestre Porém eu não tenho ele O que que eu faço? Eu coloco o Sorento, tá? Eu coloco o Sorento No lugar do meu Grande Mestre Porque o Sorento Ele também tem um controle Em área extremamente forte Então sempre que banem o meu Grande Mestre Pum Eu coloco o Sorento, cara Não tenho nem o que pensar Banem o Grande Mestre Eu coloco o meu Sorento ali, tá bom? Então, mano O que eu queria mostrar pra vocês é isso Espero que vocês tenham gostado Se vocês realmente gostaram Não deixa de deixar eu curtir, cara Deixa eu curtir aí Me fala o que que vocês acharam Desse tipo de vídeo aqui Se eu continuo trazendo Esse tipo de vídeo ou não, beleza? Eu vou ficando por aqui Valeu, falou e fui